Entre os 650 aparelhos que foram entregues estão um raio-x digital que oferece mais precisão ao diagnóstico. A expectativa é que sejam realizados cerca de 2.500 exames por mês e também o novo aparelho de ressonância magnética. A previsão é de 350 exames por mês neste equipamento. O equipamento que aqui estava, ele tinha mais de 20 anos, né? Então muitas vezes quebrava muito, não tinha uma resolução de imagem adequada, então a gente fazendo esse investimento no aparelho de última geração, mas é para além da ressonância. São mais de 200 equipamentos que a gente está entregando aqui hoje, renovando todo o parque tecnológico do Hospital Geral de Goiânia. Em Goiás, estima-se que cerca de 50 mil pessoas aguardam para fazer cirurgias eletivas de todos os tipos. Elas já voltaram a ser feitas no HGG. E entre os equipamentos que foram entregues estão quatro racks de vídeo que vão ajudar principalmente na realização das cirurgias no sistema digestivo. Elas já eram realizadas, mas de uma forma que não tinha a mesma rapidez por conta dos equipamentos. E agora com isso nós vamos ter uma qualidade ainda maior na definição das imagens que são geradas pelos aparelhos. Isso vai proporcionar uma cirurgia ainda mais segura e além disso o HGG é uma hospital escola. Isso torna o ensino para os programas de residência com uma qualidade indiscutível. Vários investimentos para que possamos vencer o desafio de operar cirurgias eletivas que estão represadas há muito tempo. O investimento aqui no HGG foi de 16 milhões de reais e para o começo do ano que vem está prevista uma reforma total das enfermarias. Camas manuais serão substituídas por elétricas e a reforma ocorrerá gradualmente de forma que não prejudique o funcionamento do hospital. Nós temos que cada vez mais aparelhar a nossa saúde no estado de Goiás, fazer o que nós estamos fazendo no HGG, mas não só em Goiânia, mas sim em 21 cidades no interior do estado, levando a regionalização e a qualidade de saúde para o interior do estado de Goiás.